Valeu, galera. O clima tá tão agradável aqui, né? Que maravilha. Ó, a gente vai seguir agora com uma música nova. Inclusive, se vocês quiserem, depois que acabar o show, ouvir essa música, ela foi lançada semana passada. Chama Afrochoro. Tem a participação do Chris. E a gente vai tocar aqui agora pra vocês. Afrochoro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.